E aí galera do Audiovisual, tudo bem com vocês? Voltando a fazer vídeo para o canal. Estou aqui hoje na oficina e resolvi fazer um vídeo para mostrar a parte que ninguém mostra muito nos vídeos, que é na parte de manutenção. Hoje eu estou fazendo manutenção aqui dos cabos de microfone da produtora. A gente não é especializado em cabo de áudio, em fazer áudio, mas agora a gente está tendo alguns projetos que exigem que a gente faça algumas coisas relacionadas a áudio. E eu estou fazendo aqui, vou fazer uma demonstração de como é que a gente está montando nossos cabos. A gente está trabalhando com cabos XLR, Canon. Eu e o Ronald, a gente fez um bocado de cabos aqui, eu mostro aqui, Charles, os cabos que a gente já está consertando, alguns que a gente vai consertar ainda. E eu vou dar umas dicas de como é que eu estou fazendo aqui na produtora para a gente ficar com um cabo padronizado, ter numeração, fazendo um cabo de boa qualidade e ficar um cabo bem profissional. Primeiramente, eu queria falar do cabo em si. Normalmente, as pessoas que não entendem muito do assunto, só conhecem o cabo, elas compram o cabo já pronto ou mandam um técnico produzir. Então, nesse caso, a gente faz aqui mesmo, porque a gente já tem um pouco mais de capacidade técnica para estar fazendo isso aqui na produtora. Se você quiser fazer seu cabo, você não só vai economizar dinheiro do que comprar um cabo já pronto ou mandar alguém fazer, como também você vai ter a garantia de que a qualidade daquele cabo está legal. Então, eu vou mostrar aqui qual o cabo que a gente está fazendo, que é um cabo XLR. Eu comprei um cabo que é de qualidade nacional, mas que é muito bom a qualidade dele, a gente já testou e aprovou. De melhor qualidade aqui, eu não estou ganhando nada para falar isso, é a qualidade do cabo Santo Ângelo. Esse cabo Santo Ângelo é de muito boa qualidade e a referência que a gente está utilizando é o X30. Tem também o X20, que é um pouco menor, mas a gente prefere o X30 porque a malha dele é maior, então evita mais interferência se você estiver em um local que tem muita radiofrequência ou perto de antenas e você for fazer uma captação de áudio lá, uma gravação, seu microfone pode acabar captando essas radiofrequências. Então, como esse cabo aqui é mais grosso, a blindagem dele é melhor, tem uma blindagem de alumínio fora a malha, ainda tem uma blindagem de alumínio, o cabo é todo de cobre, muito bom. Então, eu recomendo o XC30. Com relação a conectores, que é uma das partes mais que dá problema, que dá mais problemas também, eu recomendo o Neutrick. É caro, em torno de R$40 a R$50 cada conector Neutrick. Porém, eu acho que vale a pena investir no conector Neutrick porque você consegue ter mais durabilidade. Você tem outros cabos, inclusive eu comprei hoje, não foi, Ronald? Um cabo que eu achei da Datalink, muito parecido com o Neutrick, é praticamente uma cópia do Neutrick e eu ainda não testei a qualidade dele, se ele é bom na hora de pegar a solda. Porque como a gente vai fazer solda dentro do conector, está aqui, você pode ver aqui, não sei se dá para ver na câmera aí, Charles, que eles são muito parecidos, até o formato aqui da... Esse aqui é o Neutrick, original, e esse aqui é o cabo que eu achei da Datalink, mas com um preço muito mais acessível, esse aqui eu comprei por cerca de R$10 a R$15, esse conector aqui, dois XLR, um macho e um fêmea, eu comprei só uma unidade para testar, para no futuro vir poder utilizar, a diferença dele é que ele é um pouco mais duro, esse aqui é um pouco mais mole, então você tem que investir num conector bom, então eu não posso ainda recomendar outro conector, então eu recomendo o conector Neutrick. Aí o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou fazer um detalhamento de como é que é feita a montagem do cabo de áudio que a gente está utilizando, que é o XLR. Aqui na produtora a gente usa tudo o XLR, e quando precisa de um cabo de outra conexão, se for um instrumento ou alguma coisa, a gente faz uma adaptação para P10 ou P2, que é o 3.5mm, a gente tem esses adaptadores para o XLR, mas o cabo sempre a gente faz a padronização XLR, para não ter vários tipos de cabo, a gente sempre tem o cabo XLR, e aí dentro de uma maletinha todos os conectores de adaptações, beleza? Então eu vou cortar o vídeo agora e já vou passar para um vídeo perto aqui da bancada, mostrando como é que eu vou fazer esse conector e eu vou nasando para vocês, depois eu vou mostrar como é que funciona esse aparelhozinho aqui para poder fazer o teste no cabo, para poder fazer mais rápido o teste, você pode fazer com um multímetro também, mas eu estou fazendo com esse aparelhinho que ele testa mais rapidamente, e depois a gente pode estar testando em um gravadorzinho de áudio com o microfone, o headphone você vai testando se a qualidade do cabo está ok, você vai mexendo nele para ver se ele está tendo algum problema de curto-circuito, ou interferência, ou algum fio quebrado, alguma coisa você pode testar antes de utilizar em um gravador de áudio, ou na própria câmera, né? Então pessoal, eu estou fazendo aqui o corte da capa do cabo, eu gosto de fazer com a lâmina de estilete fora do estilete, a lâmina fora do estilete, né? Eu rodo aí devagarinho, né? E vou destacando com cuidado para não quebrar a malha do cabo, né? Puxo. E aí eu vou destacando a malha do cabo para os dois lados, né? Para poder formar ela em um lado só, enrolo ela, a malha do cabo, né? Essa capinha de alumínio aqui eu vou tirar, certo? Eu acelerei bastante aí o vídeo para ficar mais rápido, mas eu estou mostrando aqui que tem os três cabos, né? São no caso positivo, negativo e a malha. Dois cabos de sinal e a malha, né? Essa alma do cabo, que é esse cordãozinho, eu corto também. Aí eu faço um talhozinho nos cabos de sinal com estilete para poder ficar mais fácil de tirar sem quebrar o cabo. É a capa dos cabos de sinal, né? Estão enrolando em positivo, enrolando negativo, estão mais enrolados na malha, né? E aí já está praticamente um pouquinho passando do tamanho, mas aí depois eu vou aparar o tamanho lá, né? Eu vou utilizar esses termorretráteis para isolar, né? Vocês vão ver depois, estou utilizando. Está aí, estou mostrando aí que tem... Vou colocar, na verdade, um estanho, né? Vou estanhar os fios antes de fazer a soldagem no conector. Aí eu vou estanhar a malha do fio, deixar ela bem estanhada. Eu gosto de passar um pouquinho a mais para poder deixar ela rígida. Estanhar o cabo de positivo, estanhar o cabo de negativo, né? Aí eu estou aparando o excesso, né? Eu deixo com uns 4mm a 3mm o tanto do cabo lá, né? Aí agora você tem que sempre se lembrar de passar, né? O termorretráteis, no caso eu passei esses dois termorretráteis transparentes e agora eu estou passando a parte de trás do conector, né? Para poder colocar aí nessa parte do conector, que é a parte do macho, né? Então eu coloco aí o preso, o conector, o estanho também, né? No caso aí já estava estanhado, mas eu passava um pouquinho mais de estanho. No conector. E vou começar a soldagem do cabo. Começando pelo positivo, né? Que ficou mais fácil para mim, que está mais perto de mim. E aí eu vou pegar um pouquinho de solda, soldar aqui o positivo, né? Aí agora vamos para o negativo, né? O negativo que vai ficar aí no meio, né? Seria no pino 3, né? Esse positivo que eu já tinha soldado era o pino 2. Agora para o 3, e por último eu vou passar a malha lá para o outro lado. E aí soldar a malha no pino 1, certo? Colocar um pouquinho de solda no ferro, tá lá. Pronto, aí agora tudo soldado no canto. Eu vou mostrar aí como é que está soldado. Algumas pessoas gostam de soldar esse aterramento também, eu não coloco no aterramento. Eu estou mostrando aí que no cabo tem a identificação, certo? Vou puxar, tem gente que gosta de, eu estou mostrando aí que tem gente que gosta de aterrar a carcaça, né? Eu não aterro mais a carcaça, porque pode vir a identificar alguns equipamentos, né? Coloco a parte de trás do conector, que ela tem uma abertura no meio, então não precisa você colocar antes. Essa é a parte que aperta o cabo e segura no conector, né? Então ele tem um cantinho certo de encaixar lá na parte do conector e vai servir para você enfiar dentro da carcaça. Então você vai pegar a carcaça, ele só entra de um lado, né? Você vai ver que ele tem umas ranhuras para poder entrar só de um lado. E aí você vem com a parte de trás do cabo para rosquear e ficar pronto o conector, né? Aí eu estou mostrando aí os termo-retratos que eu passei transparentes para poder fazer a marcação do cabo. Vou fazer um teste nesse aparelhinho, né? Mostrando aí os pinos, né? Se está tudo igualzinho, né? Todos os dois têm a marcação de 1, 2 e 3, pino 1, 2 e 3. Eu tenho esse aparelhinho aí para poder testar cabo, isso aí você pode encontrar na internet também, né? Não está dando para ver muito bem no vídeo, mas ele acende a luzinha, ele tem uma bateria interna, ele acende a luzinha se estiver tudo ok. Mas aí eu estou mostrando que também dá para utilizar um multímetro com teste de continuidade, que é isso que eu estou fazendo agora, ele dá um bip, né? Eu vou colocar aí no cabo 1 e vou testar aí se tem continuidade, se o cabo 1 está ok. E aí também eu testo nos outros pinos para ver se está tudo ok. Aí um etiquetadorzinho que eu utilizo, né? Uma impressora de etiquetas, né? Aí eu coloco o nome da produtora, coloco também o tipo de cabo, né? Na linha abaixo, que no caso é um cabo XLR. Coloco o tamanho, né? No caso são 10 metros e coloco o número do cabo, que no caso é um cabo 10, né? Então ela imprime aí a etiquetinha, né? Fica bem profissional, mais fácil de ler. Então eu destaco, né? Ela tem um cantinho para destacar, mas eu não consigo destacar lá sempre o destaco na unha mesmo. Aí eu vou colocar no cabo, né? Eu coloco assim uns 5 centímetros no final do cabo. É meio difícilzinho de colocar, mas aí eu coloco, rodo no cabo. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou passar o termo retrato transparente, que é quem vai segurar essa etiqueta dentro do cabo. E aí eu utilizo esse soprador térmico, mas pode ser também um isqueiro, né? Com fogo mesmo direto no termo retrato. Ou pode ser também um secador de cabelo. E aí você tem que ter cuidado para não passar na parte da frente da etiqueta. Porque como essa etiqueta ela é termossensível, né? Ela imprime através do calor, você tem que passar só na parte de trás. Mas ele, uma vez colocado, tá feito aí. Você pode até ter que ficar um pouquinho manchado aí, porque pegou um pouco de calor na parte da frente. Mas ficou ok o cabo. E aí depois eu passo para fazer lá do outro lado. Aí eu coloco um velcrozinho. Que no meu caso eu coloquei vermelho, né? Todos os cabos de áudio eu coloco esse velcro vermelho. Para ficar mais organizado, né? Ficar bem profissional. Esse velcro aí você encontra também no Mercado Livre, em lojas. Aí do outro lado eu estou colocando também a etiqueta, né? Eu coloco dos dois lados. A gente coloca só em um lado. Eu coloco dos dois. Tanto no lado do macho quanto do lado da fêmea. Né? E aí vou esquentar aí para poder encolher. Pronto. Ficou pronto aí. Fica profissional. Ninguém consegue mais tirar a marcação. Aí pessoal, como é que ficou? Os dois conectores testados e aprovados. Né? Conector Neutrick bom. O cabo também de boa qualidade, da Santo Angelo. Coloquei a marcação, né? Com o nome da produtora, o tipo de cabo e o número do cabo, né? Nesse caso eu comprei uma... Fiz dez cabos aqui. Mostrei esse aqui, o último para vocês. A ideia do Rony de ter mostrado isso aqui. E aí você pode até grudar aqui uma macho com fêmea aqui. E utilizar esse velcrozinho aqui para guardar ele bem organizado, né? Fica assim, organizadinho. Beleza? Tem mais um bocado aí para a gente ajeitar. E renomear e marcar. Mas quando o cabo é de boa qualidade e o conector também é de boa qualidade, você tem certeza de que o equipamento é bom, durável e vai durar muito tempo e que tenha a certeza de que vai transmitir a melhor qualidade. Que não adianta você comprar um microfone bom para a sua produtora, ter uma câmera boa, um gravador bom e cair a qualidade na hora de comprar um cabo simples no mercado, até porque você não entende ou porque quer economizar ali mesmo naquela coisa que acha que tudo é igual. E nem sempre é, né? Então é isso aí. Vai ficando por aqui o vídeo. Até porque está longo demais esse vídeo aí. O Charles aí vai fazer a edição. Vai dar uma acelerada aí nas partes que ficou muito longas. E estou voltando a fazer vídeo para o canal. Quem tiver alguma dúvida, coloca aí ou alguma solicitação, coloca aí nos comentários. Estou pensando também em fazer os cabos coaxiais, SDI, para a gente mostrar depois aqui no canal. Inclusive hoje a gente fez um cabo HDMI, que todo mundo acha que quando HDMI dá defeito, né? Como é que foi o caso desse cabo aqui, ó, que deu defeito, ele estava num canto e foi pisado em cima, puxado e quebrou a parte do HDMI, né? Você vê como é que ele ficou aqui. Ele deu defeito, eu cortei aqui e coloquei outro conector, né? Isso pode ser feito também. Todo mundo acha que cabo é uma coisa que não dá HDMI, não deu problema, você tem que trocar. A gente conseguiu consertar. Tá? Depois eu vou fazer esse vídeo aí. E o vídeo também dos cabos SDI, que é o que a gente usa para transmitir vídeo aqui na produtora. Então, pessoal, é só para pedir para curtir aí os vídeos, se não tiver gostado. Se não curtir, também pode deixar o dislike e dizer o porquê nos comentários. Se tiver alguma solicitação, deixa nos comentários aí também. E um abraço para vocês e até o próximo vídeo.